E o que você percebeu? Não, eu não fui. Mas eu não fui. Como um cúmulo? Esse é um doce que tem, talvez. Ainda assim, eu não fui. Se certeza que é um alimente, que dá para ficar triste. Você não tem nada de estar acostumado nesse caso, mas um domínio! Poxa-há! Quem é isso?! Tchiko... Até a próxima! Ele tem que estar em casa. Mas ela vai ficar ali e até o final. Mas ela vai vir pra uma vez na hora... Pelo menos, não sei. Espere! 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 Esa é o que você está aqui? Isso é o que você está fazendo agora. A gente pode chegar ao final de aí. Mas você é o que você está aqui. É o que você está aqui. Como você está aqui em um lugar? O que você está aqui? Não é que... Tchiko... Não... Não é que... Não é que... Não é que... Tchiko... Não é que... O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tch... S... Tch... Como é que eu tenho, eu não posso... Como é que eu não fui com ninguém... Como é que eu esteja aqui? Saio... Por que você está aqui? E eu queria que você se agradeça. Você já está esperando a esse tipo de vendedores. Meu filho, não é nada... Ah! Ah! Não é perfeito! ... 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 Hidroi nezではありませんか どうしてこんな nez na mama de 歩いたりするんですか 大したことねーよ 一人で立ってもいられないくせに 何を言ってるんですか ほっといてけれよ サヨタン 掘ってなんか ほけるわけないでしょ サヨタン 頼む 探しに行かせてくれ 俺は あいつを守るって約束したんだ あなたを止められるなんて 思ってません 私もついていきます それは 私では あなたの支えには不足ですか 何度同じことを言わせるのです 分かった ありがとな サヨタン コウタロウさん 事件が起きました 何だって 場所は アジノレの裏手です よし 開けた うゎくっ うゎくん だいじょうぶなのですか なきごとは 言ってらんねーから その代わり 助けてくれよ Entendido. Por isso, não se preocupe. Sim. 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 Devemos o Sonido. Diga-se! Troca a falta de demonic raça. Cosa é o teu coração. Você pode desculpar. Sim. Teste. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te encerrar! O que é isso? Isso é ruim! Kou太郎, não é perigoso! O que é isso? 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 Não é isso? Não é isso. Eu conheço muito isso. O que você conhece? Como você conhece? Você não vê nada. Eu estava sempre com você. Você é o meu irmão. Sim. Eu estivemos juntos. Mas eu não me lembro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você quer explicar isso? Você está. Então, o Kou é um homem que você quer dizer que você quer dizer. Ah... Não... Não... Suíça, Tsukiko. Eu sou um homem de Deus. N... Não... Nani o que você está falando? Que você está mortando muitos dos homens... Que você está mortando muitas vezes... Devemos muitos homens... É isso... Aque, certo? Espere, Tziko! Diga, diga! Diga, diga! Diga, diga! Que você está realmente... ...da eu... ...dareca ni操raれてんだろ... ...saito, dale da eu... ...oregaぶっ飛ばしてきてやるから... ...um... ...これは... ...わたしが自分の意思で選んだこと... ...そんな... ...Sukiko-san... ...aなたの望みはいったい何なのですか? ...2人とも鈍いんじゃない? ...ここまでやったのに... ...まだ気づかないの? こういうことよ... ...Saya-san... 危ない! ...Kou太郎さん! ...Sukiko... ...お前... ...何があったんだよ! ...Kou... ...苦しそうね... ...顔... ...真っ赤だもの... ...頭もフラフラしてるんじゃない? ... ...苦しくなんかない! ...俺は昔の俺じゃない! ...お前を守るために... ...強くなったんだ! ... ...相変わらずいじっぱりね... ...Kou... ...昔から変わらないな... ...そういうとこ... ...あたし... ...Kouのそういうとこ大好きだよ... ...Kou太郎さんに近づかないでください! 近づかないで? それ... ...立ってるだけでも精一杯のあなたが... ...口にしていい言葉じゃないでしょ? ...これは... ...よっぽど重傷みたいで... ...おとなしくしていなさい... ...下手に動くと... ...あなた死ぬわよ... ...月か... こんなに熱が出てちゃ苦しいでしょ? まるで昔みたいね... ...Kouが弱くて... ...あたしが元気だった頃みたい... ...Kou太郎さんは嫌がっています! 話してあげてください! そんなことないよね? Kou... Kouはあたしの弟なんだもの... 月子... お前おかしいぜ! どうしたって言うんだよ! 俺は... そんなお前を見たことがない! コメント欄も見たままに... コメント欄は火獄を飛ばすの comumだな! ソワーもある今までにパリ言え無しじゃなけれどがOK! 私たちがあの鍵だよな! それが temptation済り! これは私たちのお前を使って away!